Música Dentre as águas de lagos e rios Surge o pássaro agenteu e real Tururutrina o pássaro sorrindo Seu cantar de esplendor magistral Exaltai Tururutrina querida Vai-se altiva gigante e audaz No ar rebou o pássaro bravete Tururutrina as belezas exaltai Contemplando as riquezas deste solo Lume aos céus o rio Mundaú Vem banhando de perenes águas doces Ontem sítio hoje cidade Tururutrina Exaltai Tururutrina querida Vai-se altiva gigante e audaz No ar rebou o pássaro bravete Tururutrina as belezas exaltai Teus plantios são viçosos de verdores Os cultivos mananciais dos céus O progresso é a bandeira da tua gente Bravamente vem rainha mãe fiel Exaltai Tururutrina querida Vai-se altiva gigante e audaz No ar rebou o pássaro bravete Tururutrina as belezas exaltai Vê-se longe os lampejos de tua glória Coroada como um ninho colossal Aconchego da risonha vem migrante Baluarte deste povo sem igual Exaltai Tururutrina querida Vai-se altiva gigante e audaz No ar rebou o pássaro bravete Tururutrina as belezas exaltai A bravura de teus filhos faz história Destemidos e valentes a lutar Sob as graças do Senhor onipotente Tururutrina as belezas exaltai 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 Tururu, tuas belezas exaltai